Uma viagem imaginária de pessoas, lugares e acontecimentos à volta das problemáticas colocadas pela distribuição, gestão e consumo da água. Um recurso essencial, mas esgotável no nosso planeta. A encenação Clepsidra convida os mais novos a percorrer esta viagem à volta do globo de forma confortável e interativa. O tema de tudo é chegar às crianças, é comunicar com elas, é tentar passar-lhes que a água é um recurso escasso no nosso planeta, é um recurso esgotável e que de certa forma cabe a cada um de nós aproveitar e cuidar deste recurso tão precioso e tratar dele e aproveitá-lo ao máximo sem desperdiçar. Uma peça de teatro dirigida aos mais novos com o objetivo de despertar a consciência e a responsabilidade social para as problemáticas do aproveitamento da água. O que é que tu achaste desta peça de teatro? Muito boa. Acho que foi boa para nos explicar que não devemos gastar muita água quando estamos a tomar banho. Não devemos tomar banhos longos, banhos curtos. Quando estamos a lavar as mãos não devemos brincar com a água e isso. E tu costumas utilizar muita água? Às vezes. E a partir de agora? Agora já não, com este teatro aprendi que não se deve gastar muita água. Tenho que beber muita água e poupar água. Beber muita água e poupar muita água, é isso? Não desperdiçar. E porquê já agora? Porque um dia vamos precisar dela e não a vamos ter. No nosso dia a dia gastamos muita água e temos que começar a poupá-la. A encenação é promovida pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, em colaboração com o projeto pedagógico Aproximarte. Criado pela Companhia de Teatro Profissional Comédias do Minho, irá percorrer vários municípios do Alto Minho.